A gente vai até o Espírito Santo para falar com Fabiano Rossi sobre as notícias do Estado. Uma boa noite, Fabiano. Ei, Gustavo, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Link News. A gente continua falando das chuvas que atingem o Espírito Santo. Por causa do risco de deslizamentos de pedras em um morro aqui em Vitória, a Justiça determinou que mais de 30 famílias deixem as suas casas. Hoje, muitos moradores já começaram a mudança. O Wellington é um dos moradores que foi obrigado a sair de casa. Ele mora no bairro Jaburu, em Vitória, onde várias pedras correm o risco de deslizar. Se isso acontecer, 37 casas podem ser atingidas. E a da família dele é uma delas. Hoje, ele e as filhas estavam preparando a mudança. A gente está fazendo o que pode, né? Na correria. E, assim, não pode deixar de trabalhar, porque tem que trabalhar. Inclusive, minha sogra e minha esposa estão trabalhando agora. E a gente está tentando adiantar algumas coisas para poder, quando ela chegar, já só levar as coisas para outra casa. E tem que mudar hoje. Ele foi obrigado, por decisão judicial, a sair imediatamente do imóvel. Alugou outro local por conta própria, sem aluguel social ou qualquer outra ajuda da prefeitura. Até agora, a gente não teve, assim, nenhum auxílio da prefeitura para arrumar a casa, para pagar nada. A questão disso não teve nada. Nenhuma ligação, não teve nada até agora. Nada, nada, nada. Só vieram aqui e mandaram a gente embora. Só isso que fizeram. A única coisa que fizeram foi isso. Chegaram aqui com o oficial de justiça, vocês têm que desocupar. De acordo com o líder comunitário do bairro, o processo para as obras de contenção dessas pedras está há mais de 10 anos tramitando na prefeitura. É uma pedra que corre o risco de matar várias pessoas caso ela venha a descer. Pedimos à prefeitura que agilize o processo de obra para que isso não venha a acontecer, que é tirar vida das pessoas que moram ao entorno desta pedreira. Lembramos que várias famílias já estão evacuando a área, porém, a gente precisa fazer isso com mais pressa para que as pessoas lá na frente possam voltar para suas casas morando em um lugar seguro. De acordo com a Defesa Civil, a situação das encostas do bairro é a mais crítica da cidade. Ali é uma área de risco de enrolamento de bloco. Imediatamente abaixo desse risco encontram-se 37 residências. Então, nós estamos interditando essas casas, pedindo que os moradores saiam para o lugar seguro, oferecendo o abrigo institucional da prefeitura, porém, até o momento, nenhuma família saiu por conta própria. Diante disso, a prefeitura entrou com uma ação judicial, onde o mandato está sendo cumprido desde ontem. O oficial de justiça está na comunidade notificando esses moradores da determinação judicial que eles têm que sair imediatamente dessa área. Além do Jaburu, a Defesa Civil Municipal de Vitória monitora outras 24 áreas que têm risco de movimentação de massas ou de deslizamentos de terra. Nessas áreas moram mais de 6.500 pessoas, que em épocas como essa, de chuva, devem ficar em alerta. O cenário de risco demonstra sinais. Várias árvores começam a inclinar. Existem pequenos trechos de deslizamento de terra. Pequenas terras começam a se soltar do talude. O bloco começa a se afastar da terra. Em caso de residências, as janelas e portas começam a ficar emperradas. Então, isso é sinal de movimentação de solo. Caso o munícipe identifique algum desses sinais que eu informei, sai de casa e acione a equipe da Defesa Civil. Nós vamos fazer uma avaliação e informar se ele pode permanecer no local ou não. No sul do estado, 3.300 pessoas continuam fora de casa, desalojadas ou desabrigadas por conta das fortes chuvas. Neste sábado, o governo estadual e o corpo de bombeiros estão mobilizando a sociedade e reunindo voluntários para o mutirão em Conha, que é a cidade mais atingida. As ruas ainda estão cobertas pela lama. O comércio permanece de portas fechadas. E por isso, a limpeza do município é urgente. Os bombeiros pedem que os voluntários levem inchada, pá, rodo, vassoura e carrinho de mão para ajudar nos trabalhos. Bom, por hoje é isso, Gustavo. Eu volto com você aí em São Paulo. Uma boa noite e um bom fim de semana para todo mundo. Até segunda. Até segunda, Fabiano. Um abraço.